Tudo bom? Vambora, sem enrolação agora, tá? É, eu fui lá e fiz alguns firas e... Fire e Fira, tá? Porque a gente vai precisar pra uma luta específica, que é, por sinal, um parto, tá? Mas vamos lá. Ah, uma coisa importante, tá? É... Aqui tem a... Ezunas, certo? É... E Reflects. Aqui, tá? Algum personagem deve estar sem aqui. Mas depois a gente vai arrumar isso, tá? Pelo menos de um personagem tem Ezunas. Vambora. Fala com ele. Aqui temos um Grendel. Cara, deu o Grendel. Não serve pra nada esse Grendel em nível baixo, então... Aqui, ó. Mag Bonus. Nós ganhamos aqui com a Siren. Certo? Então, nós vamos colocar aqui Boost nela, já que ela terminou todo o resto que ela tem. Então, vamos aqui. Tem State Bonus, certo? Vou trocar aqui. Vou trocar Mag Bonus também, tá? Vambora. Fala com eles. Entenda. Vambora. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Sobe. Ó, vocês viram que o meu Rank subiu? Porque, né, eu mandei ver lá em Midgar. Quem pegou a referência, pegou. Gente, é... Deixa eu já curar aqui um pouco o Squall. Nessa faixa, assim, ó. Bom, Boost nela não tem problema ficar com 800, porque ela é a melhor aqui que a gente vai ter. Aqui, você pode coisar e curar. Não cure, tá? Não cure. Não cure, porque é pior. Vamos salvar de novo. Vambora. Beleza. Vambora, vambora, porque agora tem muita coisa pra fazer. Vambora. Aqui. Lembrando que se você tiver o Zéu aqui, tá? Tem algumas personagens do mapa aí que vão ter uma coisa diferente. Ó, você vai vir aqui, ó. Vem aqui, ó. Degenerator. Pronto. Vambora. Tem um Demi aqui. Vou pegar em qualquer personagem. Gisal Grins. Pronto. Pega tudo isso. Vambora. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Vem aqui pra baixo. Pega um Expulsion. Pra ajudar. Vamos sair daqui. Pega um Expulsion. Beleza. Agora sim, vamos pra Enfermaria. Pro último. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Aí vai vir um Granaldo. Acho que nem dá pra cardar ele, se duvias. É. Pois é, Edstone. Obrigado, moço. Acabou. Tá, acabou. Não é mais... É... Necessário. É... Com Doom, tá? É... Ou Devore. Você consegue fazer tudo isso aqui sem pegar nível, tá? Ó. Fala com ela. Pega o Elixir. Vambora. Vamos achar a Shu. Então vamos achar a Shu agora. Depois de tudo isso, você veio aqui, aí a Shu vai subir a escadinha aqui, ó. Vem aqui. Ele não vai perguntar no Darn nem nada, né? Então vamos lá. Vem pra cá. Aí a gente fala... Aí ela fala... Me siga. Contamos do míssil. Vambora. Olha, estão tentando explodir aqui. Tô esperando vocês. Eu vou cuidar da evacuação. Senhor! Eles vão cuidar da evacuação. Enquanto isso, vão tentar salvar a Garden. Pode estar morto depois. Essa é a minha casa. Não. Não pode ser assim, né? Aí ele mesmo fala que vai resolver isso aí. Tô muito velho pra isso. O que você tá planejando fazer? Aí o Skull fala que é pra ele a casa dele. É onde ele viveu a vida inteira dele. Agora começa a musiquinha maravilhosa. É uma das melhores músicas do jogo, tá? Aqui você vai vir em Junction Magic. Aqui, ó. Você deve ter aqui, ó. Firas. Certo? Fira. Vamos pegar Fira aqui. Vou colocar aqui Rest. Tiras. Como a gente não tem Fira com ela, a gente coloca um Fire, tá? Se eu não me engano é o Water que a gente tem que pôr pra absorver aqui. Beleza. Vamos pra cá. Vem aqui, ó. Beleza. Nós vamos descer para outra área da Garden que até então a gente não tinha acesso. Tá? Ó, aqui você segura pra baixo, tá? Pode deixar acelerado. Pode deixar acelerado, segura pra baixo. Beleza. Abre aqui. Beleza. Vem aqui. Vem pra cá. Vem aqui. Aí. Desce. Desce com vontade agora. Passo pra cá. Beleza. Aqui, ó. O ideal é não acelerar, tá? Porque você tem que ficar apertando o botão. Depende do nível do Squall aqui, se eu não me engano, e do Stain de base dele. Normalmente só vai na segunda, tá? Você tem que apertar muito. Ah, eu quero meu ranking de CD. Isso. Se você fizer de primeira, você pega um ranking, dois ranks. Se você fizer de segunda, você pega um ranking. Se você fizer na terceira, você não pega nada. Vambora. Aí. Abriu aqui. Caramba, não quer se mexer direito o boneco. Tipo, travando o vento, sabe? Vamo lá. Desce aqui. Vamo lá. Desce, 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 desce. Pega aqui. Full life. Mais full life aqui. Passo pra cá. Beleza. Desesperando aqui. Desesperando aqui. Vamo lá. Subi. Beleza. Aí abriu ali embaixo. Tá. Não, é só ir embora aqui. Tá certo. Beleza. Aperta aqui. Salve, pelo amor de Deus. Salve. Não, já viu? Lutinha não é fácil. Ela é bem chata. Ó, aperta aqui. Não tem nada aqui, ó. Só em frente. Beleza. Com o dano de fogo. Você vai vir aqui, ó. Vem aqui. Ela e dá aqui, ó. Mighty Guard na galera. Não dá um mugzinho. Aí. Roubando os fulhos. Aí, matamos o primeiro. Então, o segundo. Nós vamos vir aqui, ó. Catiringã. Se quiser roubar os dois, não tem problema. Tá. Prontinho. Só descer aqui. Trong. 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 Desce aqui, não precisa se preocupar com Junction nem nada por enquanto, porque a gente vai mexer nos consumos em breve, nos GF, só apertar aqui, ó. Quer tirar tudo isso aqui pra gente ver melhor? Esse aqui é meio lente, né? Vocês viram o seu feed lá no fundo? Fugzinho leve, né? Olha que maneiro esse conceito, cara. Muitos estão chegando! Graças a self aí a gente conseguiu sobreviver! A gente vai viver! Então esse é o segredo. Vamos lá, Skoll. Aqui, ó. Vai descer, vai vir pra cá. A galera vai estar aflita, não precisa falar com ela, não. Não precisa falar com ninguém, vambora. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Legal e bonito. Somente se a Rinoa estiver com você, tá? Tem essa cutscene extra com ela, tá? Vambora. Volta aqui, Skoll. Vamos pra ponte o mais rápido possível. Em breve nós vamos pegar três sumus muito hardcore, tá? Em breve. Aí, eu acho que ainda vai demorar uns dois ou três episódios pra isso, mas... Se preparem que vai vir uns GFs mais brabo do rolê com o nosso time. Nós vamos também estralar os GFs todos no máximo, tá bom? Aí vamos pegar uns niveuzinhos aí, não tem jeito. Ehm... 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 Aí ele tá preocupado com o Univine e coisa. E aí temos a Rinoa, tá? Mostra a Guardinha aí. Vamos lá. Tá bom? Tá. Salve. Vamos salvar o Guard. E aí? Beleza. Aqui, se eu não me engano, depois vai ter um El Pomon. Fica aqui. Vamos lá. Vamos pra cá. Certo. O que é aquilo? A cafeteria. Aquilo ali é o estacionamento. Não é que a Rinoa é a primeira vez que ela tá aqui nessa parte da Guardinha, né? Bom. Entrando aqui. Se o Zéu tiver vindo com você, tá? Aqui na cafeteria, que o... O canônico é o Zéu e a Rinoa. Aí ele tá nessa fila aí, dá pra você falar com ele e tal. Isso é bem engraçado. Tadinho do Zéu, né? Beleza. Whatever. Vamos lá. Bem-vindo pra baixo. Não se eu mostrar nada aqui. Vem pra cá. Aqui, ó. Eu falava que você ia passar a do mestre, né? Elevador 1. Beleza. Aqui, nós temos a nossa quest do CC Group. Pra começar, tá? Deixa eu ver se o cara tá aqui. É tudo? Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 T building A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL né? Ele fica aqui o sumo da galera, acho que o outro tá aqui deixa eu ver é, você não tem muito o que fazer, né? Beleza daqui umas 40 pra deixar 99 em breve tá, beleza fala com o Cid é, estou envergonhado não é algo que eu gostaria ter feito vem o meu coisa, eu vou tá na enfermaria esse Norg tá esperando vocês acho que é aqui não vamos pra cá eu sou o verdadeiro, né? mestre Norg diga só parte vocês são enganados enganados entre a Sorcerer, né? e a Garden e o Martini também é subordinado dele não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso aí a Sorcerer aí a Sorcerer retalhou né? devolveu e aí vai fala que vai matar o time do Squall aí pra acalmar a Sorcerer é isso e aí o bicho fica pistola irmão porque o Cid que despachou a galera e aí ele fala que vai matar todo mundo que a Garden é dele aí ele revela que a ideia é casada com o Cid né? aí ele fala que a ideia tá tentando pegar a Garden dele então prepare pra morrer pegamos o Luta beleza aqui, certo? esses oído aí, ó essas bolinhas aí é... elas vão ficando vermelhas quando ela estiver vermelha elas vão ficar agindo, tá? então se você bater aqui, ó ela vai voltar pro azul certo? temos Dispel, Confuse e Slow aqui tem Cure e aqui tem Life e Thunder então Life é importante você estocar, tá? então você vai perder um tempinho aqui né? é... estocando Life e... e aí e aí e aí e aí Vai dando life aqui, tá? Aí, já carregamos tudo de life. Aí, abriu. Agora, nós vamos dar draw no Norg, certo? Ele tem Izuna, ele tem Leviathan, nós vamos pegar, certo? Aqui, gaste um tempo pegando aqui Shell, Protect e Izuna, se você ainda não tiver, tá? Vou pegar Shell aqui. Por que que a Rinoa, tá? Porque ela é que tá com menos... Menos recursos, né? Aê, pegamos Ciclete! Nós estamos precisando do que tava sem, né? Ó, quando é assim, ó... Vem aqui no Norg, da QS, Izuna. Tá? Shell. Vamos lá? Pegando Shell aqui. Ó, a vantagem da nossa vida altíssima é que o bicho nem arranha a gente, né? Tá quase lá. Tá quase lá. Então, é isso aí. É, por causa do... Que ele só afeta a GF, tá? Vamos pegar a GF, tá? Eu acho que está todo mundo com macho, meu Deus. Eu acho que está todo mundo com macho, meu Deus. Eu acho que vai ficar... Eu acho que está todo mundo com macho, meu Deus. Acaba nunca, não? Será que eu quebrei as coisinhas? Ah, dá para quebrar as coisinhas? Dá para quebrar, o que é esquisito, mas dá para quebrar. Ai ai, vamos lá. Será que você pegou antes? Será que você pegou antes? Estou aproveitando para pegar aqui que é mais fácil. É mais fácil controlar essa luta do que a outra do Arnaldo. Aí, o Protect acabou, né? E sopa! O Protect. O Protect. O Protect. O Protect. O Impact. Ah, que medo! Não esqueçam de pegar o bendito do Leviatã, hein? Pelo amor de Deus! Não esqueço sobre isso. Vou falar agora com o... Você viu que a Rinoa conforta ele se ela estiver aqui junto, né? Ó, tem um Dry and Bill aqui, não sei porquê, né? Beleza, deixa eu ir voltando aqui. Volta aqui. Beleza. Eu não vou continuar, é só ir lá na... Na... O boss não dá pra usar mais aqui. É na enfermaria que ele vai estar lá, mas não vou pra lá. Por quê? A gente vai ensinar o episódio, porque eu vou ter que pegar as 15 lutas pra poder fazer o... A quest do CC Group, tá? Então, precisa lá. Então, vamos lá ao Leviatã, antes da gente terminar esse episódio, tá? Leviatã, certo? É... Ele tem Recovery, que é muito bom, mas nós precisamos disso aqui, ó. Support, Magic, Refine, tá? Então, esse vai ser o primeiro. Ele tem Magic, Junction, Recovery, Spirit e Auto Potion, tá? Auto Potion com Expulsion é quebrado pouco, tá? Então, dá pra zerar o jogo só com isso aqui, tá? Então, nós vamos continuando no próximo episódio, certo? É... Se eu não me engano... O personagem tá com menos de um que tinha ela, né? Deixa eu ver aqui. É... Que aí já fecha aqui. Beleza. Aqui... Lives. Isso. Mas não tinha terminado de pegar life? Oh, meu pai. Ó... Sheriff Protect não servem pra cá, tá? Mas servem pra cá, ó. Tá vendo? Então, vamos colocar Sheriff Protect aqui pra diminuir dano elemental, ok? Por isso que a gente pegou Sheriff Protect. Ok? Então, beleza, gente. A gente continua no próximo episódio, né? Não esqueça de devolver aqui o Magistrante bônus. Falou, valeu. Até mais. Fui! E no próximo episódio já volto aí com essas cartinhas feitas.